E você vai ver agora uma cena incrível de um jacaré devorando uma cobra. As imagens deste flagrante foram feitas por um empresário durante um passeio com a família no rio Guaporé, no município de Cabixi. Meu Deus, é uma cobra enorme que está na boca dele. No município de Cabixi. Segundo ele, que tem uma casa de campo no local do flagrante, o barulho na água chamou a atenção. Ao olhar para o rio, um jacaré medindo mais de 5 metros de comprimento estava comendo uma cobra. A cena durou horas e esta não é a primeira vez que o jacaré ataca animais na região.